Olá pessoal, muito bem, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, porque a gente vê muita gente perdida, o pessoal pendurando placa, para ir aqui para a região de Vargem das Flores ou sair aqui para Esmeraldas pelo Centro de Pontagem, o pessoal as vezes vai em casamento, vai na própria Lagoa da Vargem, Solar do Madeiro, Marina, outros clubes que tem nessa região tem bastante sítios recreativos, e aí o pessoal vai para casamento e fica perdido, como é que passa pelo Centro de Pontagem para sair aí sentido Esmeraldas e essa região, então tá, vocês vão ver que é simples, tem várias formas, vou ver se nada mais tranquila, aqui ó nós estamos passando sobre a Via Expressa, aqui João Sérgio Oliveira, com quem vem de Belo Horizonte normalmente vai sair à direita aí, nesse cantinho, e quem vem do Centro, de outras regiões, Barreiro, Eldorado, etc., vai estar nessa mão aqui, do jeito que eu cheguei. Tem várias formas de você sair, o problema é que normalmente as pessoas erram direto, e aí com isso, aí complica tudo, o pessoal não consegue sair lá, pede explicação e não entende porque tem que fazer muitas voltinhas. contagem como toda cidade cresceu em volta de um centro apertado, toda cidade de Minas, que eu conheço, cresceu em volta de um centro apertado, então com isso a cidade fica cheia de ruas pequenas para poder entrar e sair, não tem avenidas cruzando tudo, e as pessoas se enrolam muito para conseguir ir para determinadas regiões. Então tá, continuando aqui João Sérgio Oliveira, passando ali o 18º Batalhão, aqui é o finalzinho da João Sérgio Oliveira, passando perto da UNA, quem quiser ir para a Praça da Prefeitura, né, segue direto, é só seguir direto na rotatória, passa direto também, vai sair na Praça da Prefeitura, mas não é o nosso caso, passar por lá até dá, mas é volta. aqui ó, já pega mais a direita aqui, nós vamos entrar depois do fórum, o fórum de contagem é esse edifício ali embaixo ó, ali é o fórum de contagem. Então nós vamos passar depois dele, você entra à direita, é nesse ponto aqui que você não pode errar. aqui ó, eu pedi uma passagem ali, hoje tem até uma placa ali ó, lagovagem das flores, tá fácil, mas não tinha aquela placa ali, eu passo aqui do lado do fórum ó, desci, aí aqui a maioria vai entrar à esquerda, mas o jeito mais prático e fácil é você entrar à direita, entra aqui ó, à direita, até a plaquinha ali estava indicando à esquerda mesmo, é uma das opções, mas aqui é muito mais fácil. ó, aqui agora esquerda, então depois do fórum, primeiro à direita, primeiro à esquerda, passa direto aqui embaixo, na avenida Gil Diniz, essa aí é uma avenida nova, recente, em contagem, passa direto, sobe esse morro, terminar de subir esse morro na rotatória à esquerda, do lado do cemitério, aqui na rotatória esquerda, aí está o cemitério Bom Jesus, esse morro é o cemitério que hoje é verde aqui ó, vai passar aqui do lado, do lado de lá tem uma assembléia de Deus, segue, aqui você já pega mais faixa da direita aqui ó, vou pegar a direita lá depois do sinal, aqui nós já estamos ao lado do centro de contagem ó, vou pegar a esquerda aqui e sai no centro de contagem, nós vamos pegar a direita, direita aqui, nós estamos indo em direção ao bairro Alvorada, e aí naquele sinal lá ó, uma boa turma pega a esquerda, e é isso também que nós vamos fazer, esquerda, marga de tempo, que sinal enjoado, opa, ó, eu achei que eu passei em cima e o camarada quase pulou lá dentro, mas que ele pula e passa por cima do porte ali para conseguir entrar ainda hein, ai ai, bom, eu passei muito em cima, depois eu vou revisar o vídeo ai, acho que quando eu cheguei debaixo dele ele já fechou, enfim, você pegou a esquerda aqui, aí ficou fácil, agora você segue o fluxo aqui ó, e no final dessa via, vai pegar a direita, então já vai estar, sentido esmeraldas, mas eu vou até um pouco mais além, esse vídeo ai pode ser usado ai pelos, pelos casais, os convites, tem muita oferta nessa região aqui, e o pessoal fica perdido né, assim de passar por dentro da vagem, o radarzinho de 30 aqui ó, você segue direto, perfeito, agora praticamente não vai mais ir ó, no final dessa via aqui, na direita, aqui ó, alguns desses sítios aqui são utilizados também, eventos, festividades, congressos, seminários e retiros, seminários e retiros, igrejas, empresas, aqui ó, sindicatos metalúrgicos, esse complexo a esquerda aqui ó, então gente, aproveita e deixa um like ai no vídeo, comente, inscreve ai no nosso canal ó, tá fácil, e nos ajude, porque os nossos vídeos, contribuem ai, com o portal Voz do Cliente, que por sua vez, ajuda em ações sociais, então você curtindo, compartilhando, comentando, já está nos ajudando. Ok, então aqui ó, essa é a rua, do registro, se você tivesse seguido outro caminho, lá por cima, uma das opções ia te fazer sair aqui, tem outra rota, por exemplo, vindo pela 040, está ai no nosso canal, sai um pouco mais embaixo ali, tem opção também, mas está ai completinho para vocês, a solução, eu vou filmar aqui, até a entrada ali, da Vagem das Flores, para não ter erro também né, de repente o pessoal, vai casar ai, fazer um evento bacana, ali naquela região, ali tem muitos sítios, tem clubes maravilhosos ali, e ai você diz, não, lá no final do vídeo, o cara está dizendo, aquela entrada é ali, isso é que você vai entrar, aqui na rua do registro, aqui na rua do registro, aqui na rua do registro, aqui ó, na esquerda, é o antigo praia clube, hoje ele é no Corpo de Bombeiros, esse muro grande ai, tem uma lagoa ai, a lagoa do praia, o bairro praia mesmo, está do lado, direito aqui, se o pessoal viria da 040, sairia, essa entrada ali ó, daqui para lá, já é, a LMG 808, que vai fazer ligação, entre Contagem, e Caracóis, que já pertence a Esmeraldas, de Caracóis para lá, a via continua, mas o número é 432, o ônibus fez questão de entrar na minha frente, porque, deve ter algum empecilho ali, ou então ele vai, virar, ele fez questão de entrar na minha frente, vai atrapalhar mesmo, as do carro ali, mas dava para ele, não tem entrada tanto, e aqui ó, quem vai para Vargem das Flores, vai para a região do Marina Club, e Solar do Madeira, vai fazer esse retorno aqui ó, entra aqui a esquerda, através, segue direto, pronto, aí é só uma via também ali, dentro do bairro, da região de Sítios, bacana demais, ali vai sair, nessa região aí, que dá acesso à Vargem das Flores, outra região, que dá acesso à Vargem das Flores, pode ser por lá também, seria no bairro Tupã, a entrada do bairro Tupã, você segue reto aqui, lá na frente vai ter uma placa, também vai ser à esquerda, deixa eu ver, nós temos essa rotatória, temos o segundo acesso lá em cima, é no terceiro acesso, é o bairro Tupã, acesso ao bairro Tupã, também, é a região de Sítios ali, no segundo acesso, tirando esse aqui, do próximo, próximo acesso é à direita, é a região do Morro Redondo, também é outra região, bacana aí, que tem muitos eventos, então é isso, tá explicado, e essa via aqui agora, vai terminar praticamente lá dentro, de Esmeraldas, valeu gente, deixa seu like aí, e curte o nosso canal, até mais! aqui ó, o segundo acesso, Morredondo, San Remo, à direita aqui, Catalunia, já o próximo acesso aqui, já é à esquerda, bairro Tupã, e aí também tem, tem um clube aqui, tem vários sítios, o bairro Tupã, a Lagoa, também é isso aí, é isso aí, valeu! RELAS derechos, da minha pessoa vieja, O segundo é ! É isso aí,